Muito, muito, muito obrigado. E sabe o que eu queria dar de dica pra vocês? Aproveitem. O ano tá só começando. Vamos rechear esse ano com coisa boa? Porque na hora que chegar no final dele, a gente vai falar assim, tô cansado, mas que ano bom! E ele vai ser assim, e pense assim porque ele vai ser. Um beijo, até semana que vem.